Nesse vídeo você vai aprender a tocar uma música muito bonita aqui no violão e eu tenho certeza que você vai gostar, então vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu preparei uma versão simplificada da música Estrelinha, música de muito sucesso aí do de Paulo e Paulino, com uma bela participação da saudosa Marília Mendonça. Essa é uma música muito bonita, tenho certeza que você vai adorar aprender a tocar aqui no violão, então já deixa o seu like aqui no vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal se você é novo por aqui, ativando o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu postar aqui. Vamos pra aula! Bom, essa música na versão mais conhecida, gravada aí pelo de Paulo e Paulino, com a participação da Marília Mendonça, tem um arranjo muito bonito, muito completo, com solo de viola na introdução. Eu fiz uma versão bem simplificada aqui pra você, iniciante no violão, conseguir tocar essa música com apenas quatro acordes, tá? A gente vai utilizar o Sol maior, o Ré maior, o Lá menor, e o Dó maior. E a gente vai tocar a música toda na batida de Guarânia, tá? Que vai ser essa batida aqui, ó. Você vai tocar com o polegar uma vez pra baixo, uma vez com todos os dedos, depois com o polegar novamente, e pra fechar todos os dedos duas vezes. Então fica assim, ó. Se você quiser alternar também sempre entre polegar e todos os dedos pra baixo, também não tem problema, ó. E se você quiser tocar com a palheta também, é só você tocar sempre em batidas alternadas, respeitando aí o ritmo pra encaixar certinho na Guarânia. Agora eu vou tocar a música aqui pra você acompanhar na cifra, depois eu volto e te explico mais algum detalhe importante. Vamos lá. Enxugue este rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Digo a noite antes de dormir Aqui não é diferente Aqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Muito bacana, né? Depois repete novamente a música Você mantém aqui a mesma sequência de acordes E você consegue tocar a música completinha Se você tá começando agora no violão Ainda tem dificuldade em fazer ritmos, batidas Fazer alguns acordes Acorde com pestana Tá complicado aí pra você que tá começando Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo de violão Lá você vai encontrar um método Passo a passo Desde o zero Pra você aprender a tocar violão, tá? O link tá aqui na descrição Agora eu quero te dar uma dica bônus Pra você aplicar nessa música aqui Que vai dar assim um temperinho a mais Vai ficar um pouco mais bonita Até um pouco mais parecida com a versão original Que é você tocar um dedilhado Ali na primeira parte da música Se você quiser tocar ela completamente simplificada Da forma que a gente viu Apenas fazendo o ritmo de Guarani Não tem problema Você vai conseguir tocar normalmente Mas se você quiser aplicar esse padrão de dedilhado Vai ficar um pouco mais bonito Então você pode colocar esse padrão aqui Você vai tocar polegar Indicador Médio Anelar Médio Indicador Vai e volta O polegar sempre tocando o baixo do acorde O indicador tocando a terceira corda O médio a segunda corda E o anelar a primeira corda E você pode colocar ali na primeira parte da música E fica muito bacana Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Toquei só um trechinho aqui pra você ver como que fica Então você pode tocar esse dedilhado na primeira parte da música toda E quando chegar no refrão você toca a Guarânia Vai ficar muito legal Vai ficar muito mais bonito Se você gostou dessa aula Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações Isso tudo é muito importante Porque assim você contribui com o crescimento do canal Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom E vai distribuir pra mais pessoas Beleza? Eu te vejo aqui em uma próxima aula Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal